A CIDADE NO BRASIL Será que chega aí, se eu falo de amor Você consegue me ouvir dizer? Você consegue me ouvir? Se me invade o amor, o pé já vem dançar E é no tempo ligeiro que o riso pede pra se dar Desacelera e a hora para pra me olhar Sim, o amor é um só Teu ver faz o meu querer ser melhor Me diz que sim, que vou ao coração O mundo te cabe em tanta gente Então diz, eu me entrego e me dou pro mundo Eu me entrego e me dou Eu me entrego e me dou pro mundo Eu me entrego pra amar Se espalha o meu amor Será que chega aí, se eu falo de amor Você consegue me ouvir dizer? Você consegue me ouvir? Ah, se o amor é um só Teu ver faz o meu querer ser melhor Me diz que sim, que vou ao coração O mundo te cabe em tanta gente Então diz, eu me entrego pra amar Eu me entrego e me entrego e me dou pra amar Eu me entrego e me dou pra amar